Atenção, partida para o quinto pálido programa, Lampião Herói largou bem, quem largou um gol foi o Olímpico Edmonton. O Yantei Temo vai para a dianteira, Cabeça Majestoso é ligeiro, insiste, domina, vai para a ponta, O Yantei Tombo Jock toma a alça, fica para o segundo. Lampião Herói por diante, tomou a terceira, Nil Lorita vai em quarto, Jank Trader em quinto, Arminis que insiste, última é o Olímpico Edmonton. Vamos para o final da reta, descem a grande curva, Majestoso, Lampião Herói, O Yantei, Tambo, Nil Lolita, Jank Trader, Arminis que, última é o Olímpico Edmonton, sem alterações, cruzaram a seta dos mil metros, Sinais Majestoso, 2 e 3, Lampião Herói em segundo, 3, 4 e 5, O Yantei Temo em terceiro, pescoço para Nil Lolita buscando o terceiro lugar, Jank Trader afastado, corre em quinto, atacado pelo Arminis que, sempre em última, Olímpico Edmonton, cruzaram a seta dos 800 metros, Majestoso, Lampião Herói, O Yantei Temo brigando sempre pelo terceiro lugar, com Nil Lolita, depois aparece o Arminis que é seguir, Jank Trader, última é o Olímpico Edmonton, vão se agarrando, contornam a curva de chegada e entram pela Arbenal, Majestoso, ponteiro, um corpo em meio, 2, Lampião Herói pelo lado de fora, corre no segundo lugar, O Yantei Temo tenta reagir lá por dentro, Nil Lolita vem pelo lado de fora, o Arminis que carrega mais aberto, Olímpico Edmonton dá um baile no jockey, cruzaram os 300 metros de lá, aqui por fora o Arminis que dominou, cabeça e pescoço, avança Nil Lolita por dentro, vem buscar o segundo, tomou a segunda, cruzaram os 150, o Arminis que na ponta, enquanto Jank Trader melhora, vai buscar o terceiro com o Lampião Herói, a briga é acesa, Nil Lolita carrega por dentro, emparelha, emparelha com o Arminis, com o Arminis que a Nil Lolita dominou, cruzam a faixa final, terceiro chega.